Olá pessoal, aqui é o Manuel Kanzer, mais uma vez aqui a exibição das câmeras que vocês podem alugar quando fazem aluguel do estúdio. Temos aqui, vamos começar com os Gimbals, temos Gimbal Osmond, tem o Ronin S, temos aqui a câmera para vídeos mais profissionais, as outras também as outras opções, temos aqui também o Black Magic, temos aqui as lentes anamórficas, temos também aqui mais opções de lentes, aqui o Rokinon, temos aqui o Panasonic do Max e aqui também temos o DJI Ronin Phantom 4 com as suas asinhas aí só para mostrar aqui tudo funcional e no aluguel do estúdio, do meu estúdio, tu podes alugar também câmeras e luzes, como já mostrei nos outros vídeos. Tchau, tchau. Tchau.